E aí galera, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês aí já deixar o like, independente de qualquer coisa, ativar o sininho aqui do canal e comentar qualquer coisa, mano. Você pode comentar qualquer coisa só pro YouTube continuar te entregando meus vídeos. Eu tô postando vídeo todo dia aqui às 6 horas, então caso o YouTube não entregue, dá uma passada aqui no canal às 6 horas da noite, que eu tô postando vídeo todo dia. Mas se você quiser ter mais chance aí de receber a notificação, não esquece, deixa o like, ativa o sininho e comenta qualquer coisa. O YouTube já entende que você tá interagindo com o canal e assim ele vai entregar os vídeos, beleza? Então basicamente é isso e agora sim, bora pro vídeo aí. E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake e bom, como tá aí no título, esse daqui é o meu adeus, tá? Não vai ser uma despedida do YouTube nem nada do tipo, eu tô postando vídeo todo dia inclusive, como vocês já ficaram sabendo aí pelo início do vídeo. Mas vai ser o meu adeus aí à rede Legit, que era o servidor que eu tava integrando aí como dono. Eu vou explicar tudo pra vocês, o que aconteceu, o que não aconteceu e por que eu decidi sair. Mas eu não vou jogar aqui no Hypixel, eu só quis iniciar o vídeo aqui no Hypixel porque eu tô jogando bastante aqui. E inclusive em breve é pra chegar meu VIP, velho, então vai ter um vídeo aí no canal do eu jogando com meu VIP pela primeira vez. Mas enfim, eu não vou jogar aqui porque, mano, eu gosto de me concentrar aqui nos Skywars do Hypixel, eu gosto de jogar bem, tá ligado? Então eu não vou estar jogando aqui hoje porque senão eu não vou conseguir conversar direito com vocês, vou falar um monte de besteira. Então vamos lá pro Red Sky, eu falei que eu não ia mais gravar lá, mas esse vídeo eu quero gravar lá e bora lá então pro Red Sky. Beleza, galera, já estamos aqui então na primeira partida e é o seguinte, velho, antes de mais nada eu só queria falar que eu não saí tretado com ninguém, tá? Tá todo mundo de boa lá dentro, pelo menos pela minha parte, né? Eu acho que ninguém criou inimizade comigo nem nada do tipo, mas eu resolvi do mesmo jeito estar saindo do servidor porque eu não quero me prender a um servidor em específico, tá ligado? Não teve nenhuma treta, nenhum motivo tipo, caramba, eu tenho que sair do servidor agora, isso daqui eu não posso aturar ou alguma coisa do tipo. Foi bem de boa, na verdade, eu só realmente não quis mais, eu realmente não tenho ânimo mais pra ficar trampando em servidor, pra ficar divulgando um servidor só em específico, eu acho que a gente tem bastante servidores bons aqui no Brasil e que são diferentes, tá ligado? E não só por isso, não em específico que eu vá pra outro servidor, porque agora eu nem quero muito fazer esse tipo de coisa, mas eu sempre gostei de fazer as minhas próprias coisas. Então, véi, eu decidi que se eu for pra ter um servidor de novo, eu quero que ele seja meu servidor. Eu entrei no Legit meio que depois de um bom tempo, né, que eles já estavam com o servidor e eu acabei meio que pegando ali, tipo, a sobra, digamos, não foi a sobra, vai, mas eu peguei já o trem andando, véi. Então, sei lá, eu acabei não me dando tão bem, tá ligado, no servidor, acabei não me encontrando. Realmente não consegui, tipo, ter muito ânimo pra gostar de divulgar lá e tal. Caramba, véi, os caras do Red Sky aprenderam a jogar, né, mano? Pena que eu tenho VIP, amigão, não adianta você saber jogar. Aí, opa, 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 aí esse cara tá brabo. Esse cara tá brabo, tá brabo, tá brabo. Ih, travou o cara, GG, ganhei. Enfim, mano, é... nada contra o servidor ou a galera do servidor, nem nada do tipo, mas eu quero fazer conteúdos em outros servidores. Eles também não estavam me privando de nada, mas todo mundo ali que é dono tá trampando pra divulgar bastante o Red Legit. E eu não sentia muito essa vontade, tá ligado, de só ficar no Legit. E eu acho que esse é o maior motivo pra eu ter saído, é não querer ficar vinculado a um servidor. Eu quero ser livre pra entrar em todos os servidores, poder gravar em todos os servidores, fazer série aonde bem entender, gravar em servidores se me pedirem pra gravar e eu gostar, tá ligado? Porque, sei lá, mano, e tipo, não ficar com peso na consciência de que eu sou o único que não tá ajudando, tá ligado? Porque era isso que eu tava sentindo, mano. Eu queria gravar em outros servidores, e eu só não gravava porque eu tava sentindo que eu não ia tá ajudando o meu próprio servidor. Então, por isso que eu decidi aí tá basicamente saindo do Legit e me desvinculando total esse bagulho de servidor, mano. E, como eu falei, não teve treta nem nada do tipo, não teve guerra nem coisa parecida. Eu só realmente não quero ficar preso em um servidor, né, mano. Eu pretendo lançar servidor sim. Como eu falei, eu entrei depois de um bom tempo no Legit, o que talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu não animei tanto com o servidor. Mas eu quero fazer umas paradas diferentes, tá ligado? Não um servidor, servidor mesmo. É, tipo, pra vender, pra lucrar, coisa do tipo. Eu quero fazer alguma coisinha pra galera que me assiste, pra zoar com a galera que me assiste. Talvez... Mano, não sei, não sei. Mas eu não tenho um projeto pra agora, né? Eu tô falando isso no futuro. Eu abriria um servidor no futuro. Mas uma parada mais minha, tá ligado? Que eu pudesse começar do zero até onde eu conseguisse chegar, como foi o Lotus, tá ligado? Eu não quero pegar mais projeto, assim, da metade. Porque cada um ali vai ter um modo de pensar, tá ligado? Um modo de levar o servidor. E, enfim, não dizendo também que o jeito que eles levam o servidor é errado. Mano, eu não quero dar a entender que teve alguma treta, velho. Porque, tipo, não teve. Eu saí de boa com todo mundo. E eu não quero ficar mal com ninguém. GG, ganhou mais uma. Pô, sorte que eu vim gravar aqui no Red Sky, né, mano? Que aqui eu consigo ganhar enquanto converso com vocês e... Boa. Lá no Hypixel não, né, mano? Lá eu tenho que me concentrar, cê é louco. Enfim, galera. Ah, basicamente é isso, mano. Eu não saí tretado com ninguém. Não saí mal com ninguém. Não tive um grande problema no servidor que me fez querer sair. É mais pelo fato, tipo... O motivo principal é... Eu não quero ter... Não quero ficar vinculado a um servidor. Eu quero poder fazer de tudo, mano. Se eu quiser entrar em um servidor aqui, X, e gravar e divulgar, eu quero poder fazer isso, tá ligado? E se eu puder... Ai, ajudar servidores também. Fazer... Mano, sei lá. Eu tenho bastante projeto da hora aí. Bastante coisa da hora que eu quero fazer. E eu não ficaria feliz em fazer estando com o dono no Legit, tá ligado? Não que os outros donos veriam algum problema, mas eu em si me sentiria mal se eu pegasse e ficasse divulgando outro servidor sendo dono do Legit, tá ligado? Sendo que todos os outros donos estão divulgando só o Legit. Então, sei lá. É mais uma parada pessoal minha. Os caras não tiveram nada a ver com isso. Esse daqui joga, hein? Esse daqui joga. Isso, meu patrão! Isso, meu patrão! Esse daí jogou o fino. O fino do Biro. Beleza, vamos pegar esse cara aqui. Enfim, galera. É basicamente isso, mano. Acho que deu pra entender aí, né, velho? Que não teve nenhuma treta, nenhum burburinho, nem nada do tipo. Eu só quis sair pra eu poder fazer o que eu quiser. E beleza, mano. Nossa, a partida aqui do Red Sky tá acabando mais rápido, parece, velho. Cada vez que eu volto a jogar aqui eu percebo alguma coisa diferente ou parece que alguma coisa mudou. É que eu tô acostumando lá com o Hypixel, tá ligado? Inclusive, eu fiz um vídeo lá de como que eu jogo lagado. E eu acho que agora vai rolar a segunda versão daquele vídeo, porque eu agora comprei o Exit Lag, né? Na real, o Manedits me deu o Exit Lag e... What? What? Mano, que hit estranho. Beleza. O cara vai vir pra cá também? Holy, mano. Holy, mano. É muito amor. É muito amor. Corre. Corre que os caras tão brabos. Tem bastante VIP aqui, velho. Enfim. A ideia, então, galera, é eu não me conectar mais com o servidor. A não ser que seja algo que eu faça, tá ligado? Alguma parada 100% minha. Uma parada que eu me dedique. E que eu possa, tipo, me manter só em um servidor, velho. Porque se você tem um servidor, você tem que se dedicar ao máximo pra ele. E eu não queria fazer isso no Legit, tá ligado? Eu não tinha essa vontade de ficar só no Legit. Então, por isso que eu acabei saindo aí. Como eu disse, foi uma parada bem minha, assim. Bem única minha. E que não teve envolvimento de ninguém. Não foi por causa de alguém que eu fiz isso. What the fuck? Eu fico falando e eu não presto atenção no jogo, velho. Tá vendo? Por isso que agora eu jogo lá no Hypixel. Eu não consigo me concentrar enquanto eu falo, velho. Eu sou muito burro pra isso. Enfim, galera. Acho que basicamente aí deu pra entender. Não faz mal aí ter perdido. Vou voltar até aqui a gravar uns vídeos aqui no Red Sky, mano. Porque eu até tava dando uma olhada aqui esses dias. E tem uns conteúdos aqui que eu faria. E que eu não fiz na época que eu gravava bastante aqui. Eu não sei porquê, velho. Beleza, matei. Ui, vou morrer. Tá, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido aí. Esse é meu adeus à Rede Legit. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Então, eu não tenho muito a falar sobre a galera de lá. Eu conheci pouca gente. Mas todo mundo que eu conheci, eu gostei bastante. O Pedro, o Baio, o Hiro. Mano, toda a galera da Steph que eu troquei ideia também. Todo mundo muito gente boa. Como eu falei, não saí com problema com ninguém. Não saí com treta com ninguém. Eu só não quero mais me vincular a servidor nenhum. Eu até ia fazer uma série de youtubers lá no Legit. E eu não desisti, tá ligado? Eu quero fazer aí nessa série. Só não vai mais acontecer lá. E, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Então, agora eu não quero mais mexer com o servidor. Não me chamem pra isso. Eu sei que tem bastante gente que me pede. A não ser que seja pra entrar e dar uma olhada. Pra eu divulgar e tal. Daí, beleza. Mas, pra entrar de dono, mano. Eu realmente tô de boa. Realmente não quero. E, enfim. É basicamente isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Valeu. Até o próximo vídeo. E tchau.